E aí pessoal, hoje eu reservei um vídeo longo e com dois relatos Era pra ser dois vídeos, mas como segunda-feira eu não postei Aqui vai mais um vídeo, quer dizer, um vídeo juntando dois E se prepara que tá chegando a nossa tão comentada e plagiada live Fica aqui comigo porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto Meu nome é Luciano Milice, bem-vindos a Sete Além Boa madrugada cidadãs e cidadãos, boa madrugada Alminha Hoje eu condensei dois relatos em um só Pra gente poder ter dois vídeos coladinhos Saca quando você ia na videolocadora e alugava um filme que na verdade eram duas fitas? Não né? Eu sei, só quem viveu no milênio passado sabe Mas você que é desse ou do milênio passado Pode agora deixar aquele like nesse vídeo Clicar no botão para se inscrever e ativar o sininho das notificações Que tal? E se quiser ter live exclusiva Uma playlist chamada Sete Além Terror exclusiva pra você Além de um acesso a um grupo secreto de WhatsApp Você pode me ajudar, ajudar no canal se tornando membro E não se esquece também de entrar no canal e no grupo de Telegram Os links estão na descrição deste vídeo E aproveita pra me seguir nas redes sociais Principalmente no Instagram ArrobaOficialSeteAlem e ArrobaLucianoMilice Tem um relato show pra me mandar? Então manda no Luciano ArrobaSeteAlem.com.br Vamos agora aos relatos Só pra avisar vocês Eu deixei aqui embaixo do relato na descrição A minutagem, tá bom? Aí você não reclama que não tá conseguindo achar o que você quer achar Porque o Luciano sempre vai te ajudar nisso Outra coisa No final do vídeo Tem o desafio do mil reais Esse desafio é um desafio que eu criei Pra quem assiste a playlist do Detetive Astral Mas eu vou abrir pra todo mundo Então se você quiser concorrer Você vai ter que ver no final desse vídeo O recado que eu tô deixando pra vocês Na verdade é uma gincana fácil É você simplesmente me falar uma palavra Quem acertar essa palavra já ganha Mas espera no final do vídeo pra você ver Olá Luciano Meu nome é Washington Tenho 36 anos e moro no Espírito Santo Meu relato se passou agora em novembro E eu posso afirmar que estive em sete além Era tarde da noite Eu deixei minha esposa na sala vendo TV E fui para o meu quarto Mas assim que apaguei a luz Tudo se transfigurou Como se o interruptor fosse um botão Que me levasse para outro lugar Eu estava em uma rua do meu bairro Imagina a loucura de você Num minuto estar indo dormir E no outro se ver distante da sua casa A rua estava escura Mas eu reconhecia o local Caminhei em direção da minha casa Enquanto notava as pessoas da rua Era completamente estranho Cada um ali não pertencia àquele lugar Eu nunca as tinha visto na vida E olha que tudo foi plenamente real Sons, cheiros e sensações Continuei caminhando e notando algumas semelhanças E gigantescas diferenças Aquela não era a minha realidade Não era mais o meu universo Eu entrei na minha rua Mas estranhamente minha casa não estava lá Havia outra casa E tudo estava muito diferente Engraçado foram as sensações que me abateram Eu senti que estava no lugar certo Que ali era o meu lugar Era como se eu estivesse dentro do corpo do meu eu Em outro universo Eu parei no portão e chamei Amor, abre aqui Abre aqui pra mim Então Minha esposa saiu pra abrir o portão Só que para o meu espanto Não era minha esposa Era uma outra mulher Que eu nunca vi na vida Ao mesmo tempo em que eu estranhei Eu senti que eu a conhecia Fiquei lá parado Olhando pra ela E ela falou assim Não vai entrar, meu amor? Eu entrei calado E suando frio Fui até a desconhecida Porém familiar cozinha Daquela casa Abri a geladeira E peguei água Me servi Puxei uma cadeira E me sentei Espantado e maravilhado Com tudo aquilo Eu estava meio que No piloto automático Eu sabia de tudo Sobre aquele lugar Mesmo sem nunca Ter pisado lá, Luciano Minha esposa Mesmo naquela dimensão E sendo outra mulher Continuava muito bonita Mas tinha outro nome Outra afeição E outra voz Ela se sentou de frente Pra mim e perguntou Isso são horas? Vamos pra cama Então ela sorriu E foi para o quarto Eu terminei de beber O copo d'água E pensei Onde eu estou? Ao mesmo tempo Eu sentia que ali Era o meu lugar Outra coisa que não saía Da minha mente Era a frase Eu estou em sete além Que bom Eu me levantei E assim que eu apaguei A luz da cozinha Eu senti uma leve Eletricidade Passando pelo meu corpo Eu acendi novamente a luz E aquela era novamente A minha cozinha A cozinha da minha casa Nessa dimensão E eu fiquei assustado E corri pro meu quarto E olhei lá Minha esposa Minha esposa dessa dimensão Já tinha ido se deitar E eu estava de volta É sério Luciano Esse negócio de sete além É muito Muito verdadeiro Vamos analisar agora Esse relato curtinho Bom, ele foi curto Mas ele foi bem raiz Notem que esse aí Casa bem com aqueles Onde a pessoa encontra A própria vida dela Em sete além Tem muitos relatos Nesse canal sobre isso Essa pessoa assume Seu próprio corpo Numa vida parecida Com a vida dela Só que em outra realidade Vocês notaram? Esse relato não assusta Mas é bem estranho E bem próximo da gente, né? Então antes de eu começar O segundo relato Escreve aqui embaixo Nos comentários O que você achou Deste relato Escreve agora E também deixa seu like Tá bom? Você vai notar Que o relato 2 Na verdade É uma coletânea De vários relatos Da mesma pessoa Olha que beleza Olha o bônus Que você ganhou Nesse vídeo Eu vou contar agora Mas antes Eu preciso que você Me ajude a divulgar Você tem que apoiar O livro de sete além Que está no catarse Com apenas dez reais Você já ganha Já ganha recompensas E já começa A fazer parte De tudo isso Vamos fazer Esse livro sair Vamos mostrar Para todo mundo A força de sete além Me ajuda nessa Conto com você Bom O relato 2 Começa assim Luciano Meu nome é Wendel Conheci seu canal hoje Dia 15 de novembro E já me interessei Hoje Dia 15 do 11 Estive em sete além E foi horrível E pior Não foi a primeira vez Para já deixar claro Que minhas crenças Não me levam A tais delírios Eu sou cristão Mas eu não pratico Nenhuma religião E tampouco Tenho preconceito Apesar de eu ser Sem religião Eu tenho uma facilidade Tremenda Em ver o pessoal Do outro mundo Sabe Gasparzinhos Noivas fantasmas E até coisas piores E assustadoras Eu vejo tão claro Quanto eu me enxergo Eles nunca me importunaram Ou fizeram mal Apesar de Me assustar muito E às vezes Encontrar criaturas Horripilantes Eles nunca tentaram Contatos Mas eles me veem E sabem Que eu vejo eles Minha primeira experiência Em Sete Além Foi em 2015 Eu despertei Na minha casa Eu estava de noite E eu não encontrei ninguém Nem meus animais Aí eu saí pra frente De casa E estava tudo amarelo Como se uma peste Assombrasse o ar Eu saí de casa E fui pra rua Olhei pra baixo Da rua Olhei pra cima E não vi nada De anormal A não ser o tom amarelado Que as coisas haviam tomado Como um filme Em sépia Ou aquele filtro México Que algumas produções Utilizam Vocês conhecem Olhei pra cima Subindo a rua De novo E ao longo Assim eu vi Lá em cima Duas figuras Um homem grande e gordo De mãos dadas Com uma mulher pequena Parecendo uma criança De súbito Aquilo me assustou E era muito bizarro Eu fui voltar Pra minha casa Só que o portão Da minha casa Bateu contra mim E quando eu olhei novamente Aquelas figuras Estavam bem próximas Apenas alguns passos De mim O homem era careca Tinha os olhos cinzas E sem vida Tão gordo Que mal conseguia Se sustentar Ele babava E gemia De forma horripilante A mulher era tão velha Que parecia Estar se desfazendo Pela idade Ela tinha um olhar Demoníaco E de mãos dadas Eles se aproximaram De mim E eu me vi Contra a parede E a velha Então disse Olha filho Mais um E o gordo gemeu Então a velha Soltou a mão do filho E veio até mim No meu ouvido E eu já estava Agachado Sentado Em posição fetal Esperando o pior E essa mulher Falou assim Nunca mais Venha para sete além Você não é bem vindo Eu fechei os olhos Ante aquela visão horrível E aquele odor insuportável E tamanho foi o meu esforço mental Que eu retornei para o nosso universo Eu me vi Em casa novamente Com tudo normalzinho Na verdade eu estava Em posição fetal No quintal Olha que bizarro E aí eu me levantei Olhei pra tudo Pra rua E vi que Eu devia ter alucinado O que talvez Isso tinha a ver Com os meus dons De ver espíritos E eu voltei pra casa Eu guardei aquela palavra Sete além Esqueci do assunto Como você mesmo disse Sete além Às vezes Some de propósito Da nossa mente Dois anos depois Em 2017 Durante meu ano De serviço No exército Eu estava Numa guarda noturna Eu e alguns soldados E nós fomos Assombrados À noite Na verdade Por toda a madrugada Por uma entidade De sete além Eu já estava Acostumado a ter Visões Como eu falei Mas naquele dia Ou melhor Naquela madrugada A coisa ficou Muito feia Imagina que não era Somente eu Que estava tendo a visão Mas outros cinco homens Em idade militar Que passaram a ver A mesma coisa que eu Todos com crenças E culturas diferentes Luciano O primeiro soldado A ver a mulher Me chamou e falou assim Olha comandante Parece que tem Uma mulher lá no portão Eu olhei E na hora Confirmei Só que eu sabia Que aquela mulher Não estava viva E não era Do nosso universo Por isso Eu perguntei Para confirmar Eu falei Você já teve visão De espírito Demônio Elementais Anjos Ou seres Multidimensionais Soldado E o soldado Negou Ele disse Que ele não Costumava De maneira alguma Ter essas visões Antes que eu Dissesse a ele Então bem-vindo Ao mundo Das visões Espirituais E sobrenaturais Outro soldado Que estava conosco Lá na guarda Confirmou Que havia mesmo Uma mulher no portão Por fim Éramos seis Soldados Tendo a mesma visão E ficou claro Para todos Que aquilo Não era um ser humano Era uma alma Criada pelas mãos De outra coisa Que não era divina Chegamos perto E ficou claro Que aquela Outra velhinha Aquela mulher Era uma velhinha Que inicialmente Ficou aparecendo Na porta do quartel Ela não era humana E ela ia e vinha Com a sua aparência Sobrenatural E ela ficava Nos observando Então nós nos aproximávamos E ela sumia E ela sumia no ar E reaparecia Momentos depois Como se fosse Uma sombra Então nós olhávamos De longe Tinha essa velhinha E quando nós nos aproximávamos Ela sumia E ela sumia no ar E reaparecia Momentos depois Era como realmente Um fantasma Um espectro Certo momento Tomamos coragem Para ir abordá-la Mas estranhamente Ela se transformou Em uma sombra mesmo Definitivamente E ficou nos observando Toda negra Esfumaçada Com dois olhos brilhantes Naquela forma E ela continuava Em formato De pessoa Mas com textura De sombra E bidimensional Ou seja Fininha Com uma sombra Flutuante Quando nós nos aproximamos E ficamos maravilhados Com aquilo Então ela riu alto Bem alto E desapareceu Nós ficamos Morrendo de medo Daquela gargalhada Isso nunca tinha me acontecido E olha que eu já tinha visto Muita coisa Os outros soldados Podem confirmar Esse relato Porque todos foram Se benzer No dia seguinte Novamente Dois anos depois Eu já estava Esquecido desse assunto Mas eu me lembrava De vez em quando Da primeira experiência Com o Sete Além E de vez em quando Com aquela sombra Que eu sentia Que tinha a ver Com o Sete Além também Apesar de não ter ouvido Falar a palavra Nesse momento Então Exatamente Dois anos depois Ou seja Em 2019 Ano passado Eu estava dormindo Na minha cama Quando eu despertei Assustado E não vi ninguém Na minha casa Estranhei Sair Pela casa E não encontrei ninguém Saí para a rua E o mundo inteiro Estava de novo Naquele tom amarelado Doentio Em silêncio absoluto E aí Eu fui Efetivamente Para fora Do quintal E na rua Eu estava desconfiado De que já não estava Mais no meu plano De existência De novo As ruas Estavam meio desertas E em frente De cada casa Da minha rua Tinha uma família Mas não eram Os meus vizinhos Usuais Cada um Segurava algo Como se fosse Uma vela Mas era uma vela Que não estava acesa Assim que eu pisei Na rua Efetivamente E saí andando Todos me olharam E ficaram Sussurrando entre si Apenas o vizinho Mais próximo Que me olhou E falou assim Não era Para você estar aqui Não era não Você não devia estar aqui Todos estavam Meio encurvados E tinham a pele Acinzentada Usavam roupas velhas E seu aspecto Era de doente De repente Uma moça Passou correndo No meio da rua Ela veio da rua Da parte de baixo E todo mundo Ficou olhando para ela Deu dó Porque ela era Como eu Ou seja Ela era daqui Do nosso mundo E ela me olhou Com medo Ela estava apavorada E o pessoal da rua Começou A correr atrás dela E foi por Por fim da rua Atrás dela E ela foi gritando Fugindo E antes que eu pudesse Fazer qualquer coisa O vizinho segurou No meu ombro E falou assim Cara Aproveita agora E vai embora E nunca mais Volta aqui Para o seu bem Ela não ouviu a gente Mas você tem que ouvir Vai embora agora E eu só pensava Como? Como? Eu gritei Eu falei Como? Como eu faço? E ele me balançou Balançou pelo ombro Balançou assim pelo braço Eu fiquei tonto Com aquilo Como se fosse uma energia E eu não vi mais nada A minha família A minha família me socorreu Eu estava deitado novamente No quintal E eles falaram Que eu tinha tido Um ataque de sonambulismo Na madrugada Antes de contar o terceiro E último relato Eu preciso saber de você Você já deixou esse like Maravilhoso Que você sempre deixa Nesse vídeo Então olha Muito obrigado Valeu mesmo Demais Isso vai me ajudar Muito A continuar postando Vídeos aqui Vamos agora A parte final Do relato Desse cara Do Wendel Bom Ele conta assim Luciano Nesse último dia 15 Dia da eleição E dia da proclamação Da república Eu novamente me vi Em sete além Só que dessa vez Foi às cinco da manhã Eu estava no meu quarto E de repente Tudo piscou E eu me vi num prédio Na minha cidade Onde fica o quartel As ruas estavam Parecidas com as ruas normais Mas os prédios Eram diferentes Eu caminhei Por aquele cenário Apocalíptico Até que eu cheguei Na minha rua de novo Porque a gente sempre Sempre quer voltar Pra casa Quando está em sete além Não interessa O que te digam Luciano Você sempre quer Voltar pra casa Eu vi uma mulher Muito feia mesmo Correndo na minha direção Ela veio correndo Ela me segurou Pelos dois braços Ela estava chorando E ela falou assim Já era Ela sabe que você Tá aqui Ela é igual uma bruxa Ela já sabe Que você tá aqui Ela ficou me balançando Como se ela quisesse me fazer Voltar aqui pro nosso mundo Ela viu que não dava Ela me largou E saiu correndo E chorando ainda mais Mas ela era uma mulher Daquela dimensão Não era uma mulher Da nossa dimensão Então ela me largou Então ela me largou E eu segui pela rua Que desembocava Em outra rua Na qual aparentemente Ninguém tinha coragem De entrar Eu digo isso Porque havia várias pessoas Que ficavam na margem Da rua Na esquina Dizendo assim Aquela bruxa sabe A bruxa já sabe Não vamos entrar A bruxa sabe É a rua da bruxa Eu tinha que ir embora Tinha que chegar em casa Então eu entrei Na tal rua Que ninguém entrava Em passos lentos E aquelas pessoas doentias Ficaram de fora Me olhando Só que elas olhavam pra baixo Com vergonha e medo E sempre falando baixinho E com muita timidez Aos poucos Eu fui ficando sozinho À medida que eu avançava Pela rua E os prédios Eram em estilo colonial E estavam todos destruídos Tudo era Acinzentado E amarelado Eu continuei andando Até passar em frente A um casarão antigo Então Quando eu passei Em frente a esse casarão Uma mulher Surgiu na janela Pele bem branca Cabelos negros Bem longos Ela estava de camisola Ela apoiou-se Na janela E ela tinha os olhos Inteirinho negros Inteiros negros Ela falou com uma voz Suave e angelical Que ao mesmo tempo Era assustador Mas também seduzia De uma maneira Que eu não sei explicar Luciano Ela disse assim Venha Venha até Núbia Eu vou lhe dar conforto Você não quer conforto? Vem A Núbia vai te confortar Eu fiquei escutando Ela chamando Escutando Foi irresistível E eu Fiquei desconfiado Mas quando eu me vi Eu estava me aproximando dela Várias formas Semi-humanas Atrás dela Dentro da janela Estavam lá Isso me assustou demais E deixa eu explicar certinho Essa parte pra você Luciano Eu cheguei perto dela Ela estava no meio da janela E atrás dela Na sala que ela estava Eram formas deformadas Pareciam bolos de carne cinza Carne podre Esse bolo de pessoas Pareciam várias pessoas grudadas Umas nas outras E gemiam E falavam E havia órgãos expostos Olhos, bocas, membros Tudo misturado Se mexendo Com pele humana E entranhas Era horrível Era um monte de carne Viva com pele Não consigo descrever melhor que isso Luciano Me perdoe E a mulher Que eu entendi Que se chamava Núbia Falou assim Vem Vem aqui Sem medo E eu cheguei Até o batente da janela Então ela colocou A mão dela Em cima da minha E eu puxei rápido E com medo Porque a mão dela Era fria E pegajosa Então ela começou A rir E descascar Sua linda pele E ela foi descascando E revelando Uma pele escura E escamosa Por baixo Aqueles dentes perfeitos dela Desceram E se tornaram presas E ela saltou da janela Como um animal Em minha direção Eu me afastei de costas Então ela cravou As unhas no meu braço E falou assim Uma voz horrível Você foi avisado Para não voltar Para sete além A voz dela Estava deformada E eu nunca mais Quero ouvir nada Igual eu ouvi Quando ela falou Aquelas frases Eu puxei meu braço Com força E eu corri Eu corri, corri, corri Pensando Ela está atrás de mim Meu Deus Ela está atrás de mim Aquela é a bruxa Eu tenho que ir embora Meu Deus Eu tenho que sair De sete além Me perdoe Eu lembrei de todos Os meus pecados Eu lembrei de tudo E eu pedi para Deus Eu falei Agora eu tenho que voltar Eu preciso voltar Eu preciso Me perdoe Eu vou mudar Vou ser diferente Me dá essa chance Eu pensei E o mais engraçado É que quando eu virei A esquina Eu estava na minha rua Aqui na terra E já era oito da manhã E eu dei de cara Com um homem da vizinhança Que um amigo nosso Que passeia com cachorros E ele levou um baita susto E falou assim Macho De onde você veio? Porque para mim Não tinha ninguém aí Ele falou Eu falei Como assim? Ele falou É você se materializou Aí faz um segundo Ele falou assim Meio brincando Mas ao mesmo tempo Chocado Assustado Eu nunca vi esse cara Falando dessa maneira Meu braço Não tinha arranhão nenhum Mas estava dolorido demais Eu Depois disso Eu encontrei o seu canal Essa semana E eu vi seus vídeos Eu não vou falar Não vou mentir Para você E dizer que meu braço Está com hematomas Porque isso Não é verdade Não tem hematoma algum Mas a dor É horrível E é real E eu sinto essa dor Na pele Na carne E nos ossos Além disso Eu me lembro de tudo As sensações Cheiros Todos os sentidos São tão vivos Que não há como ser Apenas um sonho Como aquela bruxa Sabia que eu já havia Estado lá Eu Sou cético Quanto a quase tudo Mas eu asseguro Sete além É real Não queiram conhecer Esse lugar Eu espero Que você Luciano Analise o meu relato E que se achar válido Publica no seu canal As pessoas Que não conhecem Romantizam Esse plano Mas não é algo interessante E eu não consigo entender Como algo tão ruim Desperta tanto interesse Nas pessoas Eu torço Para mais ninguém Ir para lá E se alguém for Eu rezo Para essa pessoa Conseguir voltar a salvo Pelo menos fisicamente Porque mentalmente Eu juro É impossível Voltar tranquilo De sete além E esse foi o segundo relato E último Desse vídeo longo Porém bacana E aí Gostou? Então por que você Não deixa um comentário Me dizendo Deixa também o seu like Para ajudar mais a gente A ver esse vídeo E deixa eu explicar Para vocês agora Aquilo que eu prometi Que eu explicaria Quem acompanha a playlist Do Detetive Astral Sabe que o narrador Da playlist É um cara Que se chama Cristiano E ele que me mandou Os relatos Ele mandava picado Agora ele já mandou Um monte Mais de um ano De relato eu tenho Do Detetive Astral Que é sobre Como ele conseguiu Fazer viagens astrais E tudo que ele enfrentou ali E esse cara Ele me disponibilizou Alguns livros E apostilas Que eu coloquei No Drive E eu estou disponibilizando Para quem tiver interesse E aí eu fiz uma brincadeira Que na verdade É uma brincadeira séria Quem quiser Ler os livros E apostilas De graça É só compartilhar Aquele meu vídeo Que está aparecendo agora Aqui para vocês No card O vídeo falando Do financiamento coletivo Se você compartilhar Esse vídeo E der um print E me mandar No e-mail Luciano Arroba 7além.com.br Eu te devolvo Uma resposta Com o link Para acessar Esses livros E apostilas Porém Mais legal Se você conseguir Fazer viagem astral Vir aqui em casa Aqui onde eu estou E olhar aqui atrás Da alminha O papel Que eu escrevi Uma palavra E você me mandar Um e-mail Com essa palavra Eu te pago Milzão E ainda te apresento O detetive astral Verdadeiro Cristiano Fechou? Então é só uma gincana Se ninguém conseguir A palavra está ali guardada Bom E fique aqui Comigo sempre Porque você já sabe Esse aqui é o canal Com mais relatos Mais relatos Canônicos E oficiais Porque aqui O terror vai rolar E vai rolar direto Meu nome é Luciano Milice Nos vemos em Sete Além Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri